Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e hoje, no cenário da propaganda, no cenário global, está sendo criado um novo herói e, apesar disso parecer muito promissor, isso é muito preocupante, tendo em vista quem está criando esse novo herói e de que forma esse novo herói está sendo criado, sabendo que, quando você vê na Bíblia, o homem do final dos tempos da perdição vai ser um grande herói e, sendo um grande herói, ele vai iludir toda a humanidade. Então, preste muita atenção porque, nesse vídeo, eu vou trazer aqui uma espécie de conhecimento altamente específico sobre as estratégias de propaganda e as estratégias de encenação da informação, um grande projeto de operação psicológica que, muito provavelmente, está chegando aí, ok? Preste bem atenção. Primeiro, você precisa entender que esse conflito que nós estamos vendo é um conflito fabricado, criado, artificial. Artificial no sentido etimológico dessa palavra. O que significa artificial? Arte vem de arte. Ficial vem da palavra latina fingo, fingere, significa fabricar, ou seja, fabricado por meio de arte, fabricado por meio de artificios, ok? Esse é um conflito que poderia ter sido muito facilmente evitado, ok? Com algumas decisões, algumas conversas, poderia ter muito facilmente sido evitado. E, uma vez iniciado, também poderia ter sido rapidamente encerrado. Parece até que houve uma tentativa de ambos os lados para encerrar essa encrenca, mas parece que o sistema não deixou que esse conflito fosse encerrado rapidamente, ok? Agora, você precisa entender que, muitas das vezes, os conflitos, eles são encenados, ok? As duas partes combinam de brigar, de ficar batendo boca, mas isso tudo com uma grande encenação para criar publicidade e vender ingresso, ok? E, para você fazer isso dessa forma, não funciona muito bem quando você tem dois bonzinhos e também não funciona muito bem quando você tem dois vilões. Geralmente, esse marketing de venda de ingresso de uma luta, e a gente está falando aqui de boxe, artes marciais mistas e por aí vai, sempre a publicidade forte vem quando você tem um bonzinho e um vilão, ok? E, para isso, para dar um exemplo aqui, o mais claro que eu encontrei para vocês, eu vou mostrar, eu vou me referir a uma entrevista que o maior podcast do mundo fez com um ex-lutador, hoje comentarista, Chell Sonnen, ok? Nessa conversa, o Chell Sonnen explicou o que aconteceu aqui no Brasil quando esse americano veio para cá participar de um programa de luta aqui no Brasil chamado TUF, The Ultimate, é o lutador, o último lutador mais elevado e tal, TUF, é uma sigla. E aí, o que ele fala nessa entrevista? Ele fala que deu um problema no programa porque ele, no script, deveria ser o grande vilão da história. Mas aí, o outro, que era o seu oponente, o brasileiro, não entendeu essa jogada e o brasileiro quis ser o vilão. E aí, ele explica muito bem essa história. Ele disse o seguinte, eu sou o vilão e eu vim para o Brasil. Só que aí, o cara começou a querer arrumar encrenca comigo e começou a querer ele ser o vilão da história. Aí, sabe o que ele disse que fez? Ele falou, eu chamei o cara e levei para uma sala para a gente conversar. Essa sala que eles foram conversar, isso acontece também no cenário da Geopolítica Internacional. Isso é o que se chama, no cenário de Geopolítica Internacional, de Diplomacia da Trilha 2 ou Diplomacia de Back Channel. O que é o Back Channel? É a conversa nos bastidores. É a conversa da diplomacia não governamental. É a conversa que o público não vê. A conversa para quê? Para montar a estratégia e fazer com que crie-se um grande frisson em cima da luta e venda-se muito ingresso. Então, essa história... Eu vou deixar esse vídeo com essa entrevista para vocês. É, graças a Deus, uma entrevista legendada. Eu não sei se você conhece o universo das artes, da questão marcial e tal. Mas, vale a pena você assistir essa conversa que você vai aprender muito sobre a operação psicológica e a encenação de um conflito. O que está em jogo ali? O americano chamou o brasileiro para uma sala e falou Olha só, eu sou o vilão hoje da empresa. Eu sou o cara que criei essa imagem com muita dificuldade. E essa imagem me faz ser o cara que mais vem de luta hoje. Porque eu consigo criar um tipo de encrenca que todo mundo vai querer ver a luta. E ele disse para o brasileiro Se você quiser ser você o vilão, você vai estragar o jogo. Sabe por quê? Porque eu sou de outro país. Então, ele, como sendo de outro país, ele ficava falando coisa negativa do Brasil. Ficava zoando os brasileiros para criar uma comoção, criar um marketing. Ok? Criar atenção, criar o frisson, criar o desejo pelo ingresso. Então, ele falou Eu sou de outro país. E eu estou aqui sozinho. E eu não falo a sua língua, nem a língua de vocês. E você, se você chamar a sua galera e vocês me cercarem E eu ficar ali sozinho no meio de vocês reclamando de mim Eu vou deixar de ser o vilão E vou ficar diante dos olhos do público como vulnerável. E se o público me olhar dessa forma Como eu estou sozinho contra um monte de gente contra mim O público vai passar a gostar de mim E isso vai estragar o plano Porque eu não quero isso Eu quero ser o vilão e você é o mocinho Eu vou ser o cara que é o do mal e você vai ser o do bem E aí depois a gente luta e vai vender muito E aí, só que o brasileiro não quis jogar esse jogo O brasileiro atrapalhou tudo Porque o brasileiro acabou como O cara que era para ser o vilão virou o mocinho E o cara que era para ser o mocinho virou o vilão É exatamente isso que nós estamos vendo no mundo hoje Nós estamos vendo a construção De um novo grande vilão mundial E a construção de um novo grande bonzinho e herói mundial Isso é muito preocupante Pelo fato de quem está patrocinando essa imagem Mas é claro que você tem que entender uma coisa Não é porque o cara é vilão que ninguém vai torcer por ele Muitas vezes a maioria torce pelo vilão E não pelo mocinho Agora, você tem que entender que é a disputa É a aflição, o atrito entre os dois Que traz um interesse pela luta Que faz o interesse pela luta crescer E aumenta a audiência E aumenta o cachê Ok? O sistema está criando um grande vilão E o sistema está criando um grande herói Obviamente, nessa grande encenação O Pudim é o grande vilão E isso pode ser muito proposital O Pudim pode até estar capitalizando em cima disso Assim como esse lutador, o Cheo Sonnen Ele se fazia de vilão Ele deixava todo mundo dizer que ele era o vilão Porque ele ganhava com isso Assim como o Conor McGregor também Que é o outro lutador que faz isso Ele faz aquela cena de ser o grande vilão Se transformou num cara que vende mais luta Porque ele fica provocando o seu oponente Agora, o que traz a grande preocupação É quem está promovendo esse jogo Quem está fazendo marketing Dessa disputa que estamos vendo na Europa Não é apenas todo o sistema midiático Mas muitos poderosos individualmente Estão promovendo essa visão de mundo Você não acha estranho que todas as emissoras do planeta Inclusive aquela grande emissora brasileira Que ainda comanda o cenário midiático Você não acha estranho que todas essas emissoras do planeta Inclusive as brasileiras Estão dizendo que o Pudim é o vilão? Você não acha estranho essa unanimidade? Nenhuma emissora está ali tentando dizer Não, ele está errado Mas vamos tentar entender o lado dele Ele está errado Ele não podia ter entrado no país vizinho Mas ele tem os seus motivos Ou então alguém dizendo Não, o Pudim só está defendendo o lado dele A OTAN que está indo para cima dele Ele está só se defendendo Ninguém Ninguém falando isso Isso é estranho Essa unanimidade Quando você tem uma única visão de mundo É muito estranha E quando essa visão de mundo É a visão de mundo Do grande conglomerado midiático Do sistema E dos controladores do mundo Aí fica um negócio estranho Ok? Olha Inclusive Se o Pudim não tivesse em 2014 Tomado ali a Crimeia Hoje talvez a OTAN nem existisse mais Porque naquela época Eles estavam querendo acabar com a OTAN Só que aí é muita gente Que vende equipamento bélico Que ia perder clientes Então o que acontece? Em 2014 O Pudim Ele se deu bem Quando ele pegou esse território para ele E a OTAN também se deu bem Quando justificou a continuação da sua existência Da mesma forma que numa luta dessa Os dois lutadores ganham Quem perde ganha também Ok? E quanto mais encrenca tiver Mais audiência tem E mais vende ingresso Ok? Uma grande encenação Um grande jogo de operação psicológica E parece que essa encrenca de agora Com essa encrenca de agora Todo mundo conseguiu renovar A justificação da sua existência Tanto Moscou renovar A sua justificativa de investir Na parte bélica Quanto a própria OTAN Então pessoal Agora eu vou falar O que pra mim Fez esse jogo de encenação ficar evidente Por um lado Você viu o Jorginho Sorofisiológico Você conhece o Jorginho? Jorginho Sorofisiológico? Esse livro aqui é fundamental Do Partido das Sombras Jorginho Sorofisiológico Saiu em defesa de Kiev E saiu ali Criticando Moscou Ok? E eu digo pra vocês pessoal Quando esse cara Escolhe um lado É muito importante O mundo inteiro Ó Abrir bem os olhos Fica bem de olho Quando esse cara escolhe um lado Quando ele diz Que um é o mocinho E o outro é o vilão Ok? Então o Jorginho disse Moscou é o vilão Kiev é o bonzinho Aí você já fica preocupado Com o que esse cara Está querendo com isso Ao mesmo tempo Sai uma matéria Na importante revista Revista The Economist Colocando o líder de Kiev Como uma espécie De novo herói global Aí você traz Uma preocupação Do tamanho Do ônibus Por quê? Sai a matéria deles aqui Eu vou deixar Obviamente O link aqui embaixo Pra vocês também Lembrando que Tanto o Jorginho Soros Quando o The Economist Entendem das coisas E eu vou deixar isso no ar Eles são entendidos Eles entendem das coisas Ok? O que eles dizem? Se alguém pode ser sortudo Agora a sorte Está do lado do líder de Kiev Contra o líder de Moscou Por quê? Porque o líder de Kiev Tem essa grande força ao seu lado Porque ele fala a verdade É um cara que fala a verdade No seu terceiro ano de presidência E no terceiro dia Que o pessoal de Moscou Entrou no seu país Esse ator Que se transformou Num político Está se tornando Num grande herói E o país todo Se uniu Para se defender Dessa Dessa afronta E ele É uma pessoa Que está inspirando A muitos Com o seu espírito Deixando um exemplo Para todas as pessoas E ele está carregando A sua função Com grande dignidade E força Inclusive até um pouquinho De humor Ele tem impedido Que pensamentos negativos Se permeiem no país Ele não quer fazer Nenhuma arruaça Ele é um homem comum Está certo? Aí ele fala Clica aqui no link Para ouvir mais Sobre essa história A revista The Economist Fazer uma propaganda Dessa para esse cara É um negócio Que coloca um pé Atrás desse Sabe o pé do Bozo? Lembra o sapato do Bozo? Coloca um sapato Desse tamanho Atrás Eu fico com Um pé desse tamanho Atrás Com tudo que está acontecendo Ok? Então Quando o Jorginho Soros Toma um lado E diz que um negócio é legal E o outro é ruim Tu deve abrir um olhão Desse tamanho Fica com a pulguinha Aqui atrás da orelha O olho desse tamanho E um pé atrás desse tamanho E ao mesmo tempo Quando a revista Economist Escolhe um lado E fala Esse cara é lindo Maravilhoso Ele é o herói de todo mundo Porque ele é o homem do povo Tu fica com o pé atrás Bem grande aí E se preparando Ok? Agora Eu acho Bom Nós ficarmos com o pé atrás Com isso tudo Que está acontecendo Porque está pra mim Hoje Já evidente Como especialista Em geopolítica Como alguém que já trabalhou No exército brasileiro Na área de operações psicológicas Eu estou falando pra vocês É bom a gente ficar Com o enorme pé atrás Com tudo que está acontecendo Porque É uma grande encenação Isso está me cheirando A um grande marketing Pra vender ingresso Pra esse show Qual show? Vender ingresso Pra qual show? Pra você entrar em qual show? Pra você querer qual show? A grande mídia já respondeu O show Da ordem internacional nova Tá certo? De uma ordem internacional Completamente nova O show do grande reset Que no final das contas É a implementação Das ideias Do Carlinhos Marcos A nível global Agora Você vai querer Comprar o ingresso Desse show? E a pergunta que é Quanto tempo vai durar Esse show? Quanto tempo vai durar? Já existem estimativas Mas Pra isso Eu vou precisar De um outro vídeo Pra trazer essa informação No próximo vídeo Ok, pessoal? O que você acha? Você acha que isso é uma grande Encenação? Você acha que está estranho? O que você acha Que eles estão enrolando a gente? Deixe sua opinião aqui embaixo E se você acha que Quem que vai vencer Esse negócio? Moscou Vence ou perde? Kiev Vence ou perde? Deixe sua opinião aqui Ou então Ambos perdem Ou ambos vence Deixe sua opinião aqui embaixo Forte abraço Fique com Deus Me siga no Instagram Preciso que todos vocês Que estão no YouTube Estejam no Instagram também E também convido todos vocês A assinar a Gazeta do Povo Onde eu escrevo minhas colunas De Geopolítica Internacional Toda semana Toda terça-feira Estão os links aqui embaixo Se inscrever no Instagram E assinar a Gazeta Forte abraço Fique com Deus Exame suas coisas Retém que é bom Voltamos em breve Com a resposta Até quando Vai durar esse show? Um abraço Valeu Transcrição e Legendas por QTB